Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E sim, você não leu errado, a DLC 6.0 de PES 2019 está confirmadíssima! Quebrando todas as minhas expectativas, porque eu descartava qualquer possibilidade do PES 2019 ter mais alguma atualização! E sim galera, eles confirmaram hoje pela manhã que a DLC 6.0 de PES 2019 foi anunciada e sim, sairá ainda essa semana! Então sim, caso você queira entender tudo o que se passa, fica até o final do vídeo, porque não tivemos apenas isso liberado, mas sim uma licença da UEFA que a Konami confirmou que eu vou explicar para vocês já já! Mano, talvez seja por isso mesmo que a Konami não estava liberando nenhuma informação de PES 2020 até então, porque o ciclo de PES 2019 ainda não tinha se encerrado e sim, sairia mais coisas! E essa DLC estava guardada às 7 chaves, nós não fazíamos nem ideia de que ainda teríamos mais alguma DLC, porque eles até então falaram, não, terá 5 DLCs! Não confirmaram que não terá nenhuma, mas também não confirmaram que teria outra, então nós falamos, não, irá até a DLC 5.0 e irá se encerrar o ciclo do PES 2019! Eles não tinham anunciado nada até então, então hoje pela manhã saiu essa bomba no Twitter oficial da Konami que sim, a DLC 6.0 de PES 2019 está confirmada e sairá! E o que que conterá essa DLC, mano? Bom, galera, fica até o final do vídeo que hoje nós falaremos tudinho sobre ela, tudo que temos até o momento, porque até o momento foram liberadas o total de 10 faces, e eu vou mostrar todas as 10 faces aqui para vocês, eu vou falar tudo que ela deve conter, beleza? Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba! Então lembrando de deixar o seu like aqui abaixo, porque é um vídeo muito bacana, tudo oficial, tudo 100% confirmado, então deixa o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal, porque faltam detalhes pra nós chegarmos a 100 mil inscritos, galera! Faltam menos de 400 inscritos! Então quem sabe que com esse vídeo nós conseguimos atingir essa marca, então deixa o seu like e se inscreve no canal, porque assim você vai estar se ajudando a ficar bem informado e me ajudando a bater essa grande meta aqui pro canal! Lembrando que não se esqueça de ativar o sininho, porque eu vou ir cobrando vocês de tudo que for saindo da DLC 6.0 e também do PES 2020, meu amigo! Então vamos sem perder tempo, falar logo que é o que vocês querem saber quanto à DLC 6.0! Bom, galera, hoje pela manhã, acho que por volta das 9 horas da manhã, a Konami sim confirmou através de seu Twitter oficial que sim, teríamos mais uma DLC no ciclo do PES 2019! O tweet deles foi o seguinte... E o último, e reticências... DataPack 6.0 está chegando a PES 2019 essa quinta-feira, sim, 30 de maio! No dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 27 de maio, ou seja, daqui a 3 diazinhos apenas teremos essa DLC sendo liberada, ou seja, eles anunciaram em cima da hora! Não deu nem tempo de nos prepararmos pra nós atingirmos um hype, não! Sairá agora, quinta-feira, agora, daqui a 3 dias essa DLC será liberada! Ela vai trazer algumas caras frescas também, incluindo esses caras, que são as faces que eles liberaram, mas que já já eu mostro pra vocês! Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre ela! Acho que foi até por isso, galera, que foi tão adiado assim os trailers do PES 2020 e as informações, porque a Konami ainda não tinha encerrado o ciclo do PES 2019, ainda porque tinha mais coisa por vir! E eu, inocente, eu nem pensei nessa possibilidade, né, pessoal? Então sim, eu acho que foi exatamente por isso que não saiu nada ainda do PES 2020, porque ainda assim sairia mais coisas do PES 2019! Então realmente isso deixa bem evidente que as primeiras informações de PES 2020 só sairá mesmo lá na E3! Então dia 30 de maio agora, seguindo os padrões das últimas DLCs, na quinta-feira, pessoal, na próxima quinta-feira sim teremos a próxima DLC e a última sim, que agora sim tivemos a confirmação que será a última de PES 2019! Mas bom, mano, fala de uma vez o que ela vai conter, que, mano, tô curioso! Bom, galera, as primeiras cinco faces que foram confirmadas hoje pela manhã estão aí na tela de vocês! Aqui temos a face de Skriniar, Lautaro Martínez, The Bridge, também Malkuti e também Kulibaly, são faces da Liga Italiana! Sim, galera, todas as faces sensacionais, todas elas muito bem feitas, a única que eu não conheço aí, sinceramente, é o Malkuti, que eu nunca ouvi falar dele, mas sim, aparentemente, sim, deve ser aqueles jogadores promessas, me incorrijam aqui se eu estiver enganado! Mas todas as outras faces, sim, eu conheço, são jogadores bem conhecidos e sim, são sensacionais! Principalmente a do Lautaro Martínez, que, se eu não me engano, ele já tinha uma face, porém, não era tão bacana assim! Então eles optaram, sim, por fazer a atualização, sim, e a modificação da face, que ficou, mano, sensacional essa face do Lautaro Martínez, beleza? E a dos outras faces também merece, assim, um grande destaque, a do Kulibaly também ficou sensacional, a do The Bridge, todas as outras faces, as cinco faces ficaram sensacionais, que é um padrão, sim, que a DLC, as últimas DLCs vêm apresentando, né, que são faces sensacionais e faces muito fotorrealistas! E tem mais? Sim, galera, temos mais, porque agora há pouco, se eu não me engano, há 20 minutos atrás que eu tô gravando esse vídeo, foram liberadas cinco faces da League One, cinco faces que já estão na telinha de vocês! Entre essas faces temos Costil, o brasileiro Marquinhos, Savanier, também temos mais uma face do Saint Maximim e também Tataruzano! Bom, galera, grande destaque, na minha opinião, para o Marquinhos, que sim, tinha uma face, até então ele tinha uma face, assim, eu não me recordo como é que era a face dele, porque eu não jogava muito com o PSG, mas eu acho que sim, que era uma face com o cabelo dele baixinho, eu acho que teve uma melhora na face dele também, e o estilo de cabelo foi atualizado, face que ficou sensacional, não tem nem o que falar, e também a do Saint Maximim, que na minha opinião é a mesma face, porém teve uma atualização no seu estilo de cabelo, que se eu não me engano, eu acho que foi a DLC 5.0, né, a DLC 4.0, que atualizou a face dele, eu não me recordo agora, mas eu acho, assim, que não tinha essa faixa na testa dele, então eu acho, assim, que foi a única coisa que eles corrigiram foi a faixa na testa dele, que é uma coisa que ele costuma jogar assim e não estava presente no jogo. As outras faces eu não vou dar o grande destaque, porque eu não conheço muito, mas eu já vi, sim, e todas elas estão sensacionais, a do Koshio, principalmente, que me lembra um pouco do Jihou, né, cara? Mas não é ele, sim, é um jogador parecido, e a face dele também ficou bem bacana. E não parará por aí, pessoal, porque sim, outra face, como vocês estão vendo aí na tela, o tweet do Renan Galvani, sim, galera, ele fala o seguinte, segundo a Dambat, a face do João Félix está top, será uma das novas faces que chega nesse dia 30 na DLC 6.0, pés 2019. Sim, galera, é uma das faces mais pedidas, eu vi diversas pessoas, dezenas de pessoas aqui nos comentários dos meus vídeos pedindo, sim, a face dele, e sim, pelo que parece, a Dambat confirmou, e na DLC 6.0 a face de João Félix estará se compondo a DLC. Mano, é um garoto que jogou muito a Liga Portuguesa, mano, arrebentou uma promessa portuguesa, assim, para as próximas Copas, e é uma ótima contratação para vocês fazerem na Master League. O João Félix conterá, assim, a sua nova face na DLC 6.0, então vamos aguardar, porque eu tenho certeza que ficará top, assim como as outras também. Bom, Manoel, além disso, o que deve conter na DLC 6.0? Só terá faces? Não, galera, como vocês estão vendo aí na tela também, a DLC 6.0 terá uma média de 30 a 40 faces, eu diria isso, no máximo. A maioria delas, galera, será de jogadores da Europa, sim, dos torneios europeus, como sempre acontece, então não tem nenhum que ir de surpresa disso, né, pessoal? Eu espero, acho que talvez seja alguma do Brasileirão, eu não espero, talvez seja uma no máximo do Brasileirão, mas já será bem bacana, né, galera, termos pelo menos uma face do Campeonato Brasileiro dessas 30 que chegarão. E também essa DLC irá trazer faces, mas terá seu total foco em correção de bugs, ou seja, vai servir mais para afinar a jogabilidade, junto com a correção de alguns problemas que ainda se encontram aparentes no jogo. Sim, galera, o que que conterá? Eu acredito que não conterá tantas coisas, tipo bolas, uniformes e tal, não terá a DLC como as últimas, mas será a DLC para encerrar o ciclo do PES 2019. Então, como tem gente que não tem condições de já comprar o PES 2020 no lançamento, eles irão continuar com um bom tempo com o PES 2019, jogando sim o PES 2019. Então sim, eu acho que essa DLC servirá mais para corrigir os últimos problemas da jogabilidade, e sim fazer uma grande melhora para, sim, encerrar o ciclo do PES 2019, e fazer a jogabilidade ficar bem mais jogável, bem mais agradável de se jogar. Porque, querendo ou não, o PES 2019, mesmo após tantas DLCs, mesmo após 5 atualizações, o jogante se encontra com diversos problemas na jogabilidade. Então, eu acredito que essa DLC 6.0 virá mais para corrigir esses problemas que ainda se encontram, não só na jogabilidade, mas na gameplay no geral, beleza? Bom, galera, será que será mais coisas relacionadas, tipo, atualização do Campeonato Brasileiro, atualização dos times europeus? Realmente não sei, eu não sei informar isso para vocês, porque a DLC foi liberada hoje, então tudo que temos até o momento, eu já falei para vocês, beleza? Porque foi liberada hoje às 9 da manhã, agora que eu estou gravando esse vídeo, vai dar meio-dia, tá quase para dar meio-dia, então não temos muitas coisas liberadas. Lembrando que amanhã vai sair o vídeo, sim, que eu confirmei para vocês, que é falando sobre o PES 2020 e tal, que era o vídeo que sairia hoje, que estava assim planejado na minha agenda para sair hoje, só que eu decidi adiar para amanhã. Então, dia provavelmente dia 29, que é quarta-feira, um dia antes dessa DLC ser liberada, eu trago mais vídeos para confirmar mais coisas, mais conteúdo que virá nela, beleza? Então, se inscreve no canal, que é de extrema importância. Mas não saí do vídeo antes, porque temos mais uma informação para eu falar para vocês, galera. Não é sobre a DLC, beleza? Não é sobre a DLC 6.0, mas sim sobre o PES no geral, porque a Konami Sim publicou no site da empresa japonesa, que sim, no próprio site deles, o anúncio, sim, do licenciamento da UEFA Nations League, que é sim a Liga das Nações da Europa, beleza? Que para o PES Mobile, galera, sim. Semana passada, eles anunciaram, sim, o licenciamento da Bundesliga Oficial para os games de celulares, e dessa vez, galera, a Konami Sim parece que está investindo muito, muito mesmo nas licenças para a plataforma mobile e que já utiliza, sim, a nova engine Unreal Engine, galera. Bom, como vocês estão vendo na tela a imagem, sim, eu falei para vocês logo quando a Konami perdeu o licenciamento da UEFA Champions League, que a própria UEFA se pronunciou falando que sim, que iria encontrar alguma forma de continuar essa parceria com a Konami, sim. Eles conseguiram o licenciamento da Liga das Nações da UEFA para as versões mobile. Sim, galera, realmente, eu tenho certeza que muitas pessoas vão comentar isso, que a versão de consoles está morrendo, eles estão investindo total foco para as versões mobiles, as versões mobiles estão com muitos licenciamentos que nem, mano, nem sonhamos chegar nos consoles, então isso realmente é muito preocupante, porque eles estão falando. Bom, já que para os consoles a EA está dominando, vamos tentar dominar pelo menos o cenário mobile, que é no cenário de celulares, porque lá pelo menos podemos ter algumas... não tem como falar que é vendas, porque o jogo é gratuito, né, pessoal, mas alguma comercialização, alguma divulgação, né, pessoal? Então eu acho que eles pensam por esse lado, porque, mano, total foco da EA nos consoles, porque o FIFA 20, mano, tem todas as ligas, todas as ligas praticamente licenciadas, e o PES pelo que... dá uma olhada nesse card aqui que está aqui acima, que eu lá falo mais um pouco de licenças, porque lá pelo que parece não vira quase nenhuma licença de nome mesmo, licença de peso no console no próximo ano. Então vamos esperar, né, galera, porque segundo a própria Konami lá na E3 será surpreendente, daqui a alguns dias, acho que daqui a duas semanas acontecerá a E3, e lá eles liberarão muitas informações, então só nos resta esperar e termos esperança disso realmente acontecer, né, porque eu estou muito desanimado para o PES 2020 e espero que eles me surpreendam e façam eu queimar minha língua, beleza? Mas de fato o que temos até o momento foi isso, galera, o vídeo de hoje foi mais para nós, falaram sobre a DLC 6.0 de PES 2019, que sim, segue confirmadíssima para quinta-feira agora, lembrando que dia 29 amanhã sairá um vídeo falando sobre o Brasileirão, que é do PES 2020, e dia 29 sim eu vou fazer mais um vídeo falando sobre essa DLC, falando todos os conteúdos que devemos ter liberado, beleza? Esse é o primeiro vídeo de anúncio, então mostrei para vocês algumas fases, então ficou bem bacana, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, também, mano, se inscreve no canal, porque estamos chegando a marca de 100 mil inscritos, então você irá ficar bem informado de tudo que rola do mundo PES, eu ficando por aqui, galera, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho